Não é possível seguir Jesus e ignorar os pobres, ignorar os famintos, ignorar os rejeitados, os tratados com preconceito e com discriminação. Não é possível seguir Jesus e não ter olhos para os famintos, e não ter uma luta pelo pão e defender os povos indígenas, os quilombolas, os grupos que são tratados com crueldade. Não é possível seguir Jesus e ser insensível à dor dos irmãos. Não é possível seguir Jesus e ser egoísta, e ser individualista, preocupado consigo mesmo. Só posso seguir Jesus reconhecendo-o nos famintos, nos abandonados, nos povos indígenas, nos quilombolas, em todos os que lutam por uma vida digna e de liberdade.